Você já conhece a nova geração de caminhões da Scania, né? Então agora eu vou te dar 5 motivos para comprar um caminhão Scania. Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento. E hoje você vai ter 5 motivos para comprar um caminhão Scania. Vamos lá! Motivo número 1. Economia de diesel. Os novos caminhões Scania têm apresentado economia no diesel em relação aos caminhões da antiga geração. Em 2019 fizemos a aquisição de 180 veículos. E essa economia hoje, atualmente na organização, chega a 10%. Porque aprendemos a como pilotar esse caminhão, como tirar o máximo de benefício desse. Motivo número 2. Manutenção flexível. O cliente dos caminhões da nova geração Scania conta com as manutenções flexíveis e paga somente pelo quilômetro rodado. Motivo número 3. Gestão de frota compartilhada com a Scania. Nos novos planos de manutenção e gestão de frota conectada da Scania, o cliente conta com um gestor dedicado para a sua operação. Motivo número 4. Conectividade. Os caminhões conectados da Scania trazem os dados da operação e também da performance do motorista e da máquina para que se possa fazer uma gestão de frota muito mais precisa. Motivo número 5. Ergonomia e conforto do motorista. É claro que eles pensaram na peça mais importante do transporte. Você motorista. E os caminhões da nova geração Scania trazem conforto e também muito boa visibilidade e condições de trabalho. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem transporta o Brasil de verdade, deixa aquele joinha que ajuda muito no nosso trabalho e deixa a gente muito feliz. Muito obrigado a vocês que acompanham o nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri